Gente, começando mais um novo vídeo de Suicode enquanto apresentava por mim e eles sejam muito bem-vindos Peço desejar que você deixe o like, que você perca o botão de inscrição para mais detonado Vamos para cá Vamos aqui no jardim Vamos para cá Vamos para nós por um tempo, nós podemos usar um homem com seus talentos Ok, isso vai ser bem comigo Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Die Die Essa pirata é mó gata, né mano So you think you can just get away with suddenly demanding someone's death? What are you guys after? Ok, eu vou te dizer Eu vou te dizer Essa pessoa lá tem a mão É na sua esquerda A rune Mr. Amada, o que você acha que você está fazendo? E tem alguém que vai pagar uma fortuna por isso, então nós chegamos por isso Ah, esses robes estão me Mr. Akagi, se nós permaneçamos silent, eles vão fazer isso mais doloroso para nós Nós não podemos vencer contra essas pessoas Isso pode ser maluco, Akagi Mas face isso, nós perdemos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu acho que isso é possível Mas por isso Mas por isso É bem legal saber que você não vai realmente nos matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voltando Vamos lá 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 Não se preocupe com o que Setsu disse Não tem ninguém que você gostaria de usar essa poder da runa Daíse Vamos lá 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 falar com esses dados aqui. Vamos lá. 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 A vitória! A vitória deve dar! A vitória deve ter 2 vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu tenho uma pergunta para você. Vocês pensaram sobre quem a runa pode transferir para o próximo? O que se fosse eu? O que eu devo fazer então? Eu não me preocuparia se ele transferisse para mim. Eu realmente não queria ter, mas eu vou tentar o meu melhor para manter a mão de alguém que iria abusar. Sim, isso é tudo que nós podemos fazer. Os filhos têm opiniões bastante inteligentes, não você acha? Filhos? Ei, eu tenho coisas que eu quero fazer durante a minha vida. Mas o que se minha vida fosse fechada? Então o que? Akagi, ultimamente a vida sempre acaba de acabar com muito tempo. E aí, eu tenho certeza que isso é o que você acredita, Mizuki. Nós devemos fazer as coisas claras primeiro. Nós vamos lutar juntos, para que a runa não tenha sido usada. Se vocês não podem concordar em trabalhar juntos, por favor, deixe-se agora. Vamos trabalhar juntos e fazer o nosso melhor. Eu acredito que isso é a única coisa que podemos fazer. Mr. Akagi, você ainda quer ir embora? Não até esse conflito atualmente terminar. Eu vou manter você com ação até então, ok? Eu vou ser 19 anos atrás este ano. Eu ainda vou ser considerado... um filho? Eirei Eirei Vamos formar um grupo aqui, vamos lá, vamos descer aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos aqui o nosso quarto, vamos salvar o jogo. Vamos lá. 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 vamos lá voltando aqui para o barco uma espécie de barcos aqui né, parece um barco vamos lá, vamos lá 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 Não dá pra formar de novo. É, não dá pra formar de novo. Vou fugir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que já está bom Vamos lá, chacar Ainda tem mais gente Vamos lá, chacar 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 Oh, você está aqui. Onde está Lady Flare? Não, não me diga que ela decidiu ficar. O que? Por que você não tentou parar ela? Setsu, está tudo bem. Nós precisamos de algumas pessoas para ficar na isla também. Ela realmente apresenta a sua mãe. Então eu também vou sair para fora, para garantir que tudo está tudo bem. Todos, por favor, olhe por sua majestade. Setsu. Sim, senhor? Por favor, cuidem bem do Flare para mim. Sim, senhor. Também, diga os restos cidadãos. Sim. Sim. Sim, sim. Segundo a mensagem de Sir Colton, as pessoas na área estão se juntando no Wharf. O que vamos fazer? O Wharf? O que está acontecendo? Eu vou ver para mim. Informe os outros estados que estão aqui. E fique alerta. Sim, senhor. Ei, um dos estados está indo para fora. Ah, 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 hurry! Hurry up and escape! I will take care of this! Hey there! Over here! I'm over here! Right here, guys! Do you need a target to aim for? Okay, I've got one! Aim for this! Hmm? What's that? What does he think he's doing? There's something in that vicinity. Search the area carefully. Your Majesty! Your Majesty! Hurry! Hurry! Everything on our end is ready, sir. Good. This is it. We've got only one chance at this. You're in charge here. When you're ready, give the order to set sail. Bring down the cliff! Bring down the cliff! What the? It seems the wharf has collapsed. No. There's something inside. Prepare to fire the rune cannon. Yes, sir! Hard to port! Let's get out of here! Hard to port! Let's get out of here! Hard to port! Let's get out of here! Fire! 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 Devemos nos perseguir? Sabe, não há tempo. Vamos cuidar do navio depois. Todos os senhores, prepara para fazer a terra como planejado. Sim, senhor! Agora, nós não vamos ter uma chance contra o seu avião. Flair, Setsu, todos... Desculpe-me. Por favor, deixe-me mais um tempo. Eu vou voltar ao reino, eu sinto. Agora, nós vamos ter um governo de Kuluk interno aqui. Isso vai beneficiar não só Kuluk, mas todos os estados. Sim! 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 Seja segura-me. Sim! Sim! Kika! Tão que a pirata Kika! Você... você acha que ela está procurando uma combina? Se ela está procurando uma combina... Eu estava assistindo. Eu vi a sua batalha. Você chama isso uma batalha? É mais como que nós apenas fugimos. Nós estamos chegando para casa. Você deve vir conosco. O que nós devemos fazer? Eu não sei que temos muita escolha. Nós temos que seguir. O que é isso? O que é isso? Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus que é o mais importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.